canal quintal verde tv pleno sábado e eu gravando pra vocês aqui né ó esse daqui é rosa do deserto que eu planto nos pote assim ó é esse daqui é só com areia daqui são hastes que eu fiz poda de cliente e a pessoa não quis o toco falei ó se você pôr na areia ela vai brotar demora uns seis meses por aí não quero não eu trouxe pra casa veja bem ó já com a flor seis meses já com a flor e com o sistema radicular aqui já aparecendo no pote é bom colocar em coisa transparente que você nota onde está aqui tem raízes também só que esse sistema que eu fiz com carvão no fundo um trechinho de substrato o mesmo que eu uso para suculenta para verdura é tudo a mesma coisa da bom pão da bom para todos e depois eu ponho areia em cima para a emissão das raízes vamos ver se a emissão essa aqui não tá com flor não vamos ver se a emissão da raiz se dá no substrato ou na areia se der no substrato a gente não põe mais areia pronto usaria para concreto o certo seria fazer isso daqui lá numa mangueira para uma mangueira da água assim vai deixando as áreas aí você vai virando mas vamos tentar fazer uma baguncinha aqui porque lá para mim filmar segura a mangueira e põe na e põe na rosa deserto e o botânico filmador tinha que ter três irmão nasceu uma aqui uma aqui uma aqui assim aí esse jeito tá tá bom tá uniforme três irmãos aqui é começar a pesar para frente vamos começar jogando água aqui retirando a veia não sai ainda não sai ainda não sai ainda mas já veio raízes aqui e na areia mas vamos ver se lá no substrato também tem areia eu acho que vou quebrar esse potinho aqui aqueles potes cristal rapaz eles são duros tá certo daqui água de chuva né mas vamos ver se dá para reutilizar né tá certo tá 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 que tá 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 A gente vai ver que não vai cinar. Veja bem, o sistema radicular soltou todos na ponta. Onde eu fiz o corte, naquela beiradinha que ficou embaixo do corte, soltou toda a brotação. Aqui tem alguns pontinhos pretos aqui, mas aqui é o carvão que a raiz aderiu nele, mas vai continuar assim. Ok? Eu vou colocar e plantar ele na cuia, com substrato de suculenta mesmo, não tem porque fazer com o outro. Não precisa ser de imediato, pode ser amanhã, mas eu vou fazer hoje ainda. E vamos lá para aquelas duas hastes lá. Não faça isso com bandejinha, faça na mangueira, que é a melhor coisa. Deixa eu pegar mais água aqui. O seguidor que perguntou como é que se retira isso daqui, não é difícil. Nada do que podemos fazer, que não podemos fazer. vamos ver se sai. Não é bom puxar não, porque é para não ferir as raízes, né? Veja bem, ó. O copinho tinha furos no fundo, ó. Eu fiz um, dois, três, quatro. Fiz quatro, fiz uma cruz assim, um, dois, três, quatro e um no meio. Cinco furos. Você fura com aquele, com aquele, é... Aquele ferro de solda, de soldar, componente eletrônico. Ele custa baratinho. A não ser se você quiser fazer com vela, né? Põe uma vela lá e fica espirando um preguinho. Tem coisas que você tem que facilitar. umу, mas limpa. nota que sempre vai surgir a raiz lá naquele, em cima do corte, e solta naquelas laterais que ficou. Tem gente que quando faz o corte assim, ainda dá uma descascadinha do lado assim para facilitar, mas tem necessidade. Aí com flor, o cliente que mandou arroz deserto aqui, deve estar arrependido, porque lógico que esse daqui você vai comprar no mercado desse tamanho aqui é R$15,00, só que eu peguei e daí ele deu uns, umas 12, 15 haste ou mais. Eu peguei a variedade, eu não sei, a cor dela é para ser vermelha, eu tenho muita amarela e muito branca, então eu vou polinizar. Quando você for polinizar, a gente vai fazer uma polinização aqui para você ver. Quando você for polinizar, você nunca cruza com a mesma variedade. corte, uma vermelha com a branca, uma vermelha com a amarela, uma amarela com a branca, sempre. Entendeu? Ok pessoal, vocês notam aqui ó, que quando eu fiz o corte, eu coloquei aqui na ponta e aqui na ponta aquela cola instantânea. Tá dando certo, então eu não vou mudar. Aí cola instantânea aí ó, inclusive aqui onde foi metida a raiz, porque assim que a cola instantânea assim que a cola instantânea secar, a própria planta expulsa ela. Ó, tá solta aqui ó, ó. Tá solta. O bom é que não deixa uma cicatrização feia. E ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Olha, ela começando a emitir o caldex, tá vendo? Essa raiz grossinha aqui dentro, aqui ó, é o caldex. O caldex é o seguinte, você sobe ele a cada dois anos, você pode readobar a borda, a cuia tá assim, você vai tirando o substrato daqui da beirada, devagarzinho, para não ferir raiz né. E só faz elevação do caldex com dois anos, aí você vai elevando ele. Por que? Ele tem que ficar fora do substrato. Ele pode ficar na parte de baixo, mas ele tem que ficar fora do substrato. Por que? Senão ele pode apodrecer. Aí você vê uma planta com caldex murcho, começou uns tons escuros assim, pode fazer intervenção. Ó, eu já fiz intervenção, eu já retirei caldex desse tamanho assim ó, uma bola podre e fui tirando, 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 até a hora que eu vi que ficou verdinho claro aqui, sem nenhuma mancha. Aí eu peguei aqueles lá, com aquela laça em cima né, aquele corte ficou que nem você cortar uma cebola no meio assim, ficou, deixei jeito. Aí, dá para entender né, você está entendendo. Vou explicando assim. Então, é, aí eu deixei ele, não, eu passei a cola instantânea em tudo, com um pincelzinho, um cotonete né, porque pincel você vai perder ele. Fiquei um cotonete, fui passando, 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 cola instantânea ali, deixei ele virado, deixei ele em pé, para ele secar. Quando ele secou, deixei ele lá, depositado, ficou uns, uns oito dias. Você pode deixar que ela não vai sentir, ela tem muita água ali, muito líquido. Aí eu deixei ela uns dez dias, por aí, aí quando eu vi que estava bem sequinho aqui ali, mas se ele seca, rápido. Mas eu deixei ela dar uma descansada, aí voltei para o substrato, coloquei ela dentro e coloquei só um tantinho assim acima do caudex. Coloquei o caudex em cima do substrato e fui jogando a terra até que ele subiu um centímetro mais ou menos. Quatro meses, quatro, cinco meses já tinha emitido o sistema radicular e eu fui levantando novamente e fui levantando. E o cara ia jogar fora. Ela está ali ó. Ela está ali. E o cara ia jogar fora, ó, isso aqui acho que eu perdi. Falei, não, não perdi, se quiser recuperar, não, eu já comprei outro. Falei, então tá bom. Deixa que eu vou levar, vou recuperar. Tá ok, pessoal? Vamos arrumar essa bagunçada aqui. Vamos plantar aquelas ali. E não feri o raiz, então eu vou plantar de imediato. Tá ok? Não vou plantar de imediato não, não tem substrato. Eu usei tudo lá embaixo. Vou ter que fazer substrato. Amanhã, domingo, acordar de manhã cedo fazendo substrato. Não é? Passa. Respira e vai. Ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo. Eu vou deixar aqui uma coisa surpresinha e aqui uma coisa surpresinha. Vamos ver o que eu ponho aí, mas por quê? Nossa, por substrato. Mas eu vou ver o que eu ponho aí. Tá ok? Mais um vídeo. Hoje, 16 de setembro. Pessoal, eu acerto muito fácil o ano, 23. 16 de setembro, um sábado. Nós estamos aqui produzindo para vocês assistirem aí. Os desertos, o pessoal pediu já umas quatro vezes. Eu falei, vou ter que pedir, senão ele vai começar. Tirar a inscrição lá. Até agora eu não perdi uma inscrição. Volto e meio, tem um cara que entra lá e se inscreve. Depois ele descreve. Eu vou lá, tá um tanto, aí cai um. Daí é porque ele volta. Ou é outro, sei lá. Mas estão aí, né? Se for bom para você, fica escrito que eu vou mandando os vídeos aí. Todo dia tem vídeo. Amanhã eu não vou fazer do substrato não, né? Pelo amor de Deus. Tudo lá, substrato, substrato, substrato. Ok, pessoal. Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Vez de TV, aqui em Álvares Machado. É, pode-se dizer, Far Far Away. Lembra do Shrek? E ia para o castelo lá da... Pai da Fiona, lá. Longe, muito longe. Tá ok? Esse foi mais um vídeo. Um bom fim de semana para vocês. Eu vou subir todos os vídeos hoje. Vamos ver se eu subo agora na hora do almoço. Que já é 11h16. Pessoal gosta de assistir meio-dia. Acho que eu gosto de assistir... Almoçando, sei lá. A hora que ele tem livre do trampo, né? Tá lá no trampo lá. Se tirar o celular antes, o patrão vai... Então eu acho que na hora do almoço ele vai lá e fica vendo. Se tiver alguém na mesa do lado, passa o cara pra lá. Pega esse link aqui, ó. Já vai dando uma força pra nós. Falou? Forte abraço. Bom fim de semana pra vocês.